Começa agora a Hora Mundial e eu vou falar do campeão mundial de pesos pesados, a Dilson Maguila. Eu fui até São Paulo na clínica onde o Maguila hoje faz tratamento. Estive com ele e foi um momento muito importante, estar ali lado a lado de um homem que tem um soco que pesa 240 quilos, que enfrentou Evander Holyfield, que marcou o nome do Brasil no boxe. Mas afinal, você Brasil está devendo para o Maguila. Você Brasil não deu ao Maguila o direito que ele tem. Ele fez muito por todos nós, mas a recíproca não foi verdadeira. Preparado? Então você vai acompanhar esse vídeo. Eu tive autorização da família, da esposa do Maguila, que eu quero agradecer, a doutora Irani Pinheiro, que autorizou que essa reportagem fosse não fosse feita, mesmo quando muitos órgãos de imprensa não conseguiram. E esse não conseguir se trata de lisura da informação, ou seja, não comprometer a personagem. Então você vai ver aqui ó, uma entrevista exclusiva com a Dilson Maguila, o nosso campeão mundial de pesos pesados. Agora são exatamente 8 horas da noite. Eu cheguei aqui na cidade de Itu, onde eu vou entrevistar o campeão mundial a Dilson Maguila. O Maguila que o Brasil ama, respeita, o primeiro brasileiro a conquistar o título mundial dos pesos pesados. Para você ter uma ideia, um soco do Maguila tem 240 quilos. É exatamente isso. E eu tive a permissão para vir nessa clínica para entrevistá-lo. Um privilégio importante para poucos. Então você vai conhecer a verdade sobre o Maguila. O momento em que o Maguila passa por um tratamento, ele está afastado e aqui ele tem todos os cuidados necessários para o seu tratamento, para a sua recuperação. É um momento emocionante. Acredite você que está vendo essa entrevista, porque realmente estar junto com o Maguila, o homem que escreveu uma história tão bonita no esportes, é muito emocionante. E você vai curtir comigo aqui na hora mundial, nesse momento, esse encontro com o Maguila. e você é o meu convidado. Então nós vamos seguir e você vai me acompanhar. Ele está aqui e é exatamente lá que eu vou estar. E por uma questão de privacidade e por um pedido da clínica e da própria esposa do Maguila, doutora Irani Pinheiro, mostrar menos. Ou seja, apenas aqui e esse encontro direto com o Maguila Maguila, porque é uma questão de segurança e também ele precisa dessa privacidade. Então eu vou até lá e você é o meu convidado para acompanhar essa entrevista imperdível com um dos maiores nomes do esporte brasileiro com reconhecimento internacional. Vamos nessa? Guila, bom 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 bomdo. Perigosíssimo. E uma direita violenta, não tem mais jeito. Olha, é um momento assim muito especial Para mim, na minha carreira Porque ele é um ícone Do esporte, do boxe Deu ao Brasil tantas alegrias E com certeza é um legado que é para sempre Quem não conhece a Gilson Maguila? Eu viajei quase duas horas de São Paulo Para estar aqui nessa clínica Ele está sendo muito bem cuidado Está muito bem E é um campeão É o nosso campeão É o orgulho do Brasil Estou aqui junto com ele O Maguila Gente, que saudade do Maguila no rinc Lógico, ele tem a vida dele A família Então, a privacidade dele Eu tive essa autorização Para estar aqui Maguila, muito bom estar com você Obrigado Maguila, e você foi o primeiro brasileiro A dar para o Brasil o título mundial dos pesos pesados Eu sou o primeiro Se fosse montado um rinc aqui agora Quem que você convidaria para lutar com você? Agora eu não luto mais Mas se fosse possível você lutar, quem você escolheria? Eu convidaria o melhor do Brasil Eu convidaria o melhor do Brasil Ótimo E tem outro melhor do Brasil Exato Eu acho que assim Maguila é o melhor Maguila realmente representa Tem o Anderson Silva Mas ele é do MMA E no boxe é o Maguila É Derjofre São os grandes nomes brasileiros Agora, Maguila, está aqui com você Eu sei que você está tranquilo E a gente vê aqui na sua privacidade Como é esse momento hoje para você? Você está tranquilo? Como é que é o teu dia a dia? Mais sossegado? Como é que você está? Tranquilo Eu aqui, minha vida é Comer, descansar e dormir Exato E o que você gosta de comer, Maguila? O que você gosta? Ah, eu gosto de comer peixe Peixe? Peixe, ela é até de sardinha para mim Eu gosto Isso Quitute Então, todas essas comidas eu gosto Exato Ô Maguila, por exemplo O Brasil, eu sei que você viajou o mundo Foi para vários países Teve um grande apresentador Luciano do Vale Que foi assim, um mestre Fala um pouco como foi essa amizade com o Luciano do Vale A Luciano do Vale foi um grande pai para mim Me levou para o Estado do Neuro E Arrumou luta para mim Ficou sendo meu empresário Então, ele foi um pai para mim E Deus que põe o Leandro dele Em bom lugar Que Igual aquele vai ser difícil Deu taxar O que você acha do Mike Tyson também Que fez história Como você Foi um grande Foi um grande lutador O que você acha do Do Mike Tyson É um grande campeão O Mike Tyson Só ficou feio na hora que ele estava apanhando o Holyfield E mordeu a orelha E foi especificado E você teve uma luta com o Holyfield, né? Sim O Holyfield era muito bom E como é que foi? Você está ali no ringue também Dois campeões, né? Maguila e o Holyfield Foi bom a luta Não foi melhor que eu perdi Eu fui para ganhar Mas ele era melhor do que eu na época E me ganhou Mas O Maguila e ser O primeiro brasileiro Campeão mundial Como é que você sente? É um orgulho, né? Ah, eu me sinto orgulhoso Um orgulho de meu país Ser o primeiro brasileiro De ser campeão mundial Dos pesos pesados Não tem coisa melhor, né? E com isso eu me sinto muito bem Graças a Deus Por ele ter me dado muita saúde Muita experiência Muita luta Eu fiz parece que foi 85 lutas, né? É 85 lutas Perdi só 5 E ganhei as 80 E como que é A regra Para ser um campeão Para ser um campeão Para ser uma aguila O que que precisa? Muitos jovens estão vendo Querem entrar no boxe O que que você aconselha para eles? Ah, o que eu aconselho que Para o boxe Para o jovem entrar no boxe Primeiro tem que ter coragem Se dedicar muito Porque o boxe o preparo é muito bom Tem que se preparar fisicamente muito bem Se dedicar muito E Sendo assim chega lá Qualquer hora chega onde eu cheguei É só se dedicar Bom, eu estou aqui com a Dilson Maguila É uma entrevista que todo jornalista Quer realmente ter no seu currículo E eu tive esse privilégio Agradecendo também A esposa do Maguila A doutora Irani Pinheiro Que realmente possibilitou Possibilitou essa entrevista E você É um privilegiado Podendo assim Saber do Maguila Eu estou aqui com ele Na clínica É muito bem tratado Um lugar muito bonito Distante do grande centro Lógico que ele merece Ficar tranquilo Descansar Ele já fez muito pelo Brasil Agora o Brasil O que tem que fazer pelo Maguila Você concorda comigo? É a recíproca Tem que ser verdadeira Senão não vale a pena Agora Maguila Me fala uma coisa Por exemplo Quando você está aqui No seu dia a dia Tranquilo O que você gosta de ver assim? Você vê esportes? O que você gosta de... Que bom Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti